Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vendo um vídeo neste horário, não sei qual horário você vai ver Mas estou aqui para falar de mais uma derrota do Brasil no pré-olímpico A eliminação da Olimpíadas de Paris O Brasil está fora, incrível como o Brasil está jogando mal Está mal administrado, está complicado Aqui a reportagem do globo.com, do Sport G1 O Brasil perde para a Argentina no pré-olímpico, está fora dos Jogos de Paris Atuação da bicampeã olímpica da seleção brasileira tem outra atuação ruim Sofreu um gol de cabeça no final do segundo termo, no final E é mais dramático ainda, mais amargo Repete fracassos de 20 anos atrás Vamos ver o que que fala a reportagem aqui O atual bicampeão olímpico de futebol masculino está fora dos Jogos de 2016 Ganhou nos pênaltis no final contra a Alemanha O último gol foi do Neymar de pênalti, na cobrança de pênalti Que foi aquela peça que a Olimpíada foi no Rio de Janeiro Aí em 2020 foi em Tóquio que o Brasil ganhou da Espanha E agora o Brasil não conseguiu se classificar Aqui está a comemoração do jogador argentino que fez o gol Ele era perigoso Campanha decepcionante O Brasil fez uma campanha muito ruim no pré-olímpico Na primeira fase venceu a Bolívia 1x0, a Colômbia 2x0, Equador de virada 2x1 Por outro lado perdeu para a Venezuela no último jogo da fase de grupo 3x1, Vichame para a Venezuela Para o Paraguai 1x0 no início da semana Na abertura do quadrangular final Venceu a Venezuela 2x1 na sexta-feira Mas voltou a ser derrotado E custou a sua classificação para a Olimpíada Que deixou a vaga para a Argentina Aqui no Marca da Espanha Argentina leva o Superclásico E deixa o Brasil de Hendricks sem jogos O Brasil não estará nos Jogos Olímpicos E Hendricks também A Argentina de Mascherano Só precisava vencer para estar em Paris E conseguiu a vitória 1x0 no Superclásico Graças ao gol solitário de Luciano Gondol É, infelizmente não deu Aqui está a comemoração A gente mais uma vez leva uma melhor Jogos do Brasil E é isso aí Infelizmente não deu para o Brasil E aqui Jornal Jornal aqui, o Olé Está comemorando a classificação dos argentinos Argentina aos Jogos Adeus Brasil Deixava-se para um alívio olímpico A vitória do Superclásico é um impulso a mais Para o projeto da seleção argentina O alívio para Mascherano de Messi estará na França Ainda é dúvida E está aqui Mascherano com Messi E aqui está o cara que fez o gol E agora vamos rodar o gol aqui da classificação da Argentina Deixe seu like, deixe seu comentário Um abraço a todos Até o próximo vídeo Armada Barco Tem cruzamento Bola fechada Gondú Gol É da Argentina Gondú No jogo aéreo A Argentina sai na frente Gondú Cabeceando no canto de Mikael A festa em Caracas e Argentina Gondú 1 para a Argentina 0 para o Brasil Cabeceia para o chão Tira do goleiro Cabeceia no cantinho Gol de centroavante Gol de artilheiro Gol daquele centroavante grande Que bom no jogo aéreo Gondú 1 a 0 para a Argentina Grafite Deram a chance para o artilheiro Deram a chance, né? O Raed No intervalo Nos melhores momentos O Raed falou que a Argentina Rondava a área do Brasil Mas o Brasil conseguia afastar essa bola Kol de Estrelar Igrener O E ? Os L B